Bom dia pessoal, estou aqui hoje com mais um vídeo aqui no nosso canal, toquei hoje com micro-ondas da Panasonic Style e a gente vai estar descobrindo o defeito desse micro-ondas aqui ó, antes de mais nada, eu quero agradecer o pessoal aí no canal, a gente está chegando a marca de 700 inscritos, mesmo a gente ficando alguns tempos sem postar vídeo, o pessoal ainda confira o nosso trabalho, mas a gente vai continuar postando aqui, então você que é novato aí, se puder ajudar a gente, compartilhar nossos vídeos aí, curtir, fazer perguntas, tirar dúvida, fazer críticas também, algumas críticas se precisar, elogios, o que for, o nosso canal que está aberto para isso, a gente vai estar sempre tentando fazer da melhor forma, a gente vai errar, mas a gente também procura sempre acertar, ninguém sai, como se diz, sai de casa para errar, aí a gente vai estar postando aqui, no mínimo, pelo menos um vídeo por semana, que seja de micro-ondas, máquina de lavar e algumas novidades também que a gente tiver, então hoje a gente está com um micro-ondas aqui da Panasonic, eu coloquei ele na minha lâmpada em série, ele já acendeu o painel, só que o defeito desse micro-ondas é o seguinte, reparem na minha lâmpada lá em série, quando eu abrir a porta dele, ela acendeu, está girando o prato, acendeu a lâmpada lá dentro e, não sei se dá para escutar, está com o ventilador fazendo barulho, então na hora que abrir a porta dele, ele está com esse defeito, esse defeito aqui de antemão, a gente vai conferir primeiramente as micro-chaves, aí fazendo a conferência das micro-chaves, se não for, aí a gente vai mais a fundo, vou estar abrindo o gabinete dele aqui, a gente nem mostra não, porque abrir o gabinete é muito fácil, é só tirar os parafusos que tem lá atrás, alguns tem de lado aqui e fica pronto, então eu vou estar abrindo ali, daqui a pouco eu vou estar voltando aqui e mostrando a conferência das micro-chaves. Então pessoal, aqui eu já abri o micro-ondas aqui, igual comentei, o primeiro passo que a gente vai fazer é verificar as micro-chaves, então a partir do momento que eu já abri aqui, como os micro-ondas possuem 3 micro-chaves, a de cima ali, já encontrei o defeito, o pino de acionamento dela não está voltando, ela fecha aqui, então ela não está voltando, então aqui ele já é o defeito desse micro-ondas aqui, então o passo seguinte é só trocar essa micro-chave as micro-ondas aqui, as micro-ondas aqui já voltam a funcionar perfeitamente, eu não vou enrolar não, que isso vai ser um vídeo muito rápido, esse caso você pegar um defeito dessa forma, que o micro-ondas esteja ligado na hora que você abrir a porta, então primeiramente você vai nas micro-chaves, pode ser outros fatores, pode, mas o primeiro passo você vai na micro-chave, aí eu vou estar trocando aqui, aí eu vou estar só voltando aqui fazendo o teste e a gente vai estar finalizando esse vídeo aqui, ó. Então pessoal, só curiosidade aqui sobre a chave, eu abri ela, essa aqui, ó, ela é normalmente aberta, então como o pino de acionamento está só abaixado, esse contato elétrico aqui fica sempre encostando, então ela fica normalmente fechada, na hora que você abre ou fecha a porta, ela não muda de posição, então vou estar trocando aqui, vou estar colocando essa outra aqui, vou estar finalizando os testes e o micro-ondas vai voltar a funcionar normal. Pessoal, eu troquei a micro-chave lá, aí a gente vai conferir, como a gente sempre fala, conferir as outras peças, aí eu fui conferir o magnetron aqui, ó, então o magnetron aqui, visivelmente está funcionando normal, ó, deixa eu colocar meu multímetro aqui para vocês verem, ó, está na escala de continuidade, está na escala de continuidade, então, aqui dá continuidade, para carcaça, não, então está certo. Aí, fazendo esse teste aqui, visivelmente o magnetron está tudo ok, só que na hora que eu comecei a dar o play, saiu uma fumacinha, começou a sair uma fumacinha, aí eu fui olhar, o que que é, ó, o magnetron já estava com defeito, está vendo? Aí, na hora que eu fui tirar ele, eu fui conferir, isso aqui já está queimado, ó, então esse queimado aqui já tem muito tempo, ela já até derreteu, então, esse micro-ondas, além daquela micro-chave, ela tem esse defeito aqui no magnetron. Não está em curto, mas, está saindo, faz isso aqui, ó, está queimado aqui, não deu curto para carcaça, mas o magnetron está quebrado, então, esse aqui também a gente vai ter que substituir, ou só esse plug aqui, ou colocar o magnetron novo. Eu vou entrar em contato com o cliente, vou passar para ele, e se for magnetron novo, a gente coloca, se for plug, esse plug aqui, a gente também troca. Eu, particularmente, pelo ano desse micro-ondas, eu prefiro trocar o magnetron inteiro, porque já está bem velho esse aqui já, a ponteira dele também não estava legal, já até tirei, então, a gente vai estar colocando. Aí, eu vou estar trocando, colocando o magnetron aqui de teste, vou estar acionando o micro-ondas, fazendo os testes, e se tiver tudo ok, então, está finalizado. Coloquei outro magnetron lá, agora vou estar colocando aqui 20 segundos, vou estar dando o play aqui, ó, ó, então, fez aquele barulhinho que todo mundo já conhece, está contando o tempo aqui, e está tudo acionado, o ventilador, o magnetron está fazendo barulho, então, está tudo ok. Vou estar esperando ele desligar aqui, e vou ver se a água já aqueceu. Lembrando que eu troquei a micro-chave, e fazendo os testes, depois descobri que o magnetron estava com problema. Então, aqui a água aqui dentro, ó, chamou um pouquinho, então, significa que está tudo funcionando, então. Então, esse aqui é mais um vídeo que está pronto, está solucionado esse problema, lembrando que eu descobri o defeito do magnetron na hora de, que eu fui fazer os testes, que visivelmente, por baixo, com o multímetro, verificando tudo, estava tudo ok, mas na hora que eu dei o play, eu senti um leve cheiro de fumaça, a hora que eu fui olhar, ele já tinha um problema de antes, já tinha derretido, esse problema já veio mais tempo atrás. Então, vou entrar em contato com o cliente, se precisar trocar, a gente troca, se for só a ponteira, também a gente troca. Mas orientando que pela idade do magnetron, pela ponteira dele, corre até colocar um novo. Então, aqui está mais um vídeo finalizado, se alguém gostou desse vídeo aqui, ó, já curte, compartilhe, deixe seu joinha, que a gente vai estar voltando aqui com mais vídeos, com mais dicas aqui no nosso canal.